E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Aqui é a Tamara, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Está aqui o meu Play 2. A gente vai jogar Lovers in the Generous Space Time. É mais ou menos isso, se eu não tiver falado certo, mas é tipo isso, tá? Vamos lá. Se embora com a gente! Eu vou com esse bem aqui. Parece que está com tudo bem. Nossa, bem de novo. Uau! A gente evoluiu, né? A gente... Agora nós somos os tops da galáxia, ó. Somos os tops da galáxia. A gente vai... Pra uma nova missão aí. Na Uça Maior. A nossa nave, Chiclete Zero. Uau! Duvido que vocês tenham uma nave com um nome tão chique que nem esse. Então estamos na Uça Maior 1. Isso mesmo. Ali temos os coitados ali presos, a gente tem que libertar. Ali são informações do mapa. Eu vou ficar do lado de cá, você fica... Exato. Eu vou filatar. Agora eu vou filatar. Eu filoto dessa vez. Você não gostou? Eu filoto. Eu vou dar outra vez e eu filoto. Tá bom, vai pro lado e eu filoto aí. Eu vou deixar... Eu vou deixar você. Sai do meu lado, já tá do meu lado. Mas se a gente inverter os papéis, eu pensei que automaticamente ia inverter todos os papéis mesmo. Cadê o escudo? Deixa eu colocar o escudo aí. Ai, eu não sei. Vou ficar com esse lado aqui. Isso. Eu vou deixar você dirigir. Tá bom, mas não acaba a nossa nave, tá? Nosso chiclete. Não acaba o nosso chiclete. Não acaba com o nosso chiclete, tá? A curação. Ai, perguntei. Isso. Ia ser rápido, gente. Ui. Olha, ele não tá sabendo nem o caminho. Tá ligado onde é que tá. Sônia, uma rota. Oh, não! Pera aí que eu não me ombro pra cima. Tchutu. Ahęê! Ai, meu Deus! Ai! Deu um calor agora, aqui. Ah, mas vai lá pra cima aí, parece a bicheta. Olha o mini mapa bom, �arei o Reverend. Eu não to de olho nesse mato! Ah é os verdinho e como é que é? Os amarelinhos Não, é o verde, não é porque é você, sabe? Yes garota! Aquilo ali é um... é? Mas a gente destrói também Yes! Yes! É aquele pontinho verde que tem ali no vídeo lá Tem chefe Tem chefe Tem dois palinhos Tem dois palinhos Vou salvar, vou salvar os atentados Ixi! Pegou o canhão! A gente pegou a... ficou na óbita Ai a gente não consegue controlar Ai! Ai pera! Ai! Ai chega! Ai! Ai! Apareceu... Aparece uma caranguejeira aquilo ali, olha! Uma caranguejeira Ai! Nossa! Tá ruim a gravidade aí! O que que ele tá gravando? Ai! Pera, 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 pera! Ai! Tem aquele bichinho rapidinho que tá ali! Eu vou lá pro teu posto rapidinho pra acabar com ele! Ah, apesar de eu não nadar do ele! A gravidade foi assim, eu não tinha! Olha! Olha! Tem um lojentinho ali! Ai! Liberado! Ai! Morre! Tem um lojentinho ali! Ahhhh! Mas consegui! Mas consegui! Mas consegui, hein? Não consegui, hein? Esses já o que eu? Super animado! Aqui é bom, pelo jeito, os tiros são infinitos, né? A gente tá atirando as horas aqui, não acabou! Gente! Estou vendo? Eu to do olho com nada, ó! Só... Tá bom! Ai, não tá dando aqui, não. Ai, gente. Ai, ai, ai. Ai, pera. Eu gosto de você saber controlar o escuro. Ai, pera. Esse escuro vai ser eliminado. Ai, aqui. Ui. Gente, esse joguinho só é lindinho. Ah, morreu o desespero. Que desespero de jogo, gente. Ai, tem o lado. Ah, não, tem o escuro. De novo. Tem o escuro. Tem o escuro. Apareceu um aniversário. Vamos pra cá, porque daquele lado tem o escuro. Ai, gente. Ai, socorro. Ai, socorro. Pilote esse barco aí, marido. Pilote. Ai, pera, 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 pera. Oi, ó. Oi, ó. Oi, que danado. Eu não tô conseguindo alcançar ele, não. Eu não tô conseguindo alcançar ele. Tirei um só pra bater. Ah, mas é porque ele tá andando muito rápido. Ô, meteoro, ô, meteoro. Ah, meteoro, meteoro, meteoro. Mas eu quero destruir. Destrupa essas armas. Estou destruindo a missão infinita aí. Eu tenho que aproveitar. Tem muito meteoro ali na frente, tá vendo? Cuidado. Tá com a canozes deles. Faltar um. Faltar um coelhinho, gente. Hum. Nossa. Eu não tô dizendo. Eu não tô dizendo que eu dirijo muito melhor. Pelo amor de Deus, me dá o controle dessa máquina. Me dá o controle do meu chiclete. Me dá o meu chiclete. A gente tá me perdendo muito, muito, muito pesado. Muito tempo. Isso sim, porque se fosse com a motora aqui, a gente já paria lá, tá? E aí, eu tenho que chegar lá. Ah, tá pertinho. Tá pertinho. Conseguimos, conseguimos. Vai, arrocha. Arrocha aqui o negócio aqui. Tá arrochado. Arrocha que tem, mas. Vamos lá, gente. Vamos testar aqui esse canhão. Ah, eu tô vendo o bicho. Não vai? Olha aí. Eu saí do lugar, gente. Vai atirar lá em cima. Eu saí do lugar. Eu tô atirando. Agora eu não lembro, eu não sei pra ver nada. Gente, nós vamos morrer aqui já perto da hora de escapar desse lugar. E o canhão tá arrecadagando depois. Vai, arrocha. Mete o pé. Mete o pé, pelo amor de Deus. Não sei de quê. Mas que nós perdemos no finalzinho. A hora de escapar desse lugar. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais vídeos como este, deixa aí nos comentários algum joguinho aí bacana, legal, assim. Bem interessante que você quer que a gente jogue, que a gente faça aí o Play 2. Você deixa aí nos comentários, ok? Tô falando com isso. Valeu, galera. Valeu. Deixa o seu like. Não se esquece. Dê seu like, por amor de Deus. Não esquece, tá bom? Isso aí, deixa o like. É, se inscreve no canal. Ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.